Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka. Olha só, quinta-feira agora, dia 27 de março, vai começar o novo update do Forza Horizon 5 chamado Rick Performance. E a gente vai dar uma olhada aqui em todos os carros que a gente vai poder resgatar quando a gente vai completando aqui os pontos. Se você não sabe nada sobre isso aqui e não quer perder nenhum desses carros, já se inscreva no canal porque toda semana eu trago os desafios e mostro como que você faz. Olha só, na capa desse update, completando 80 pontos, a gente vai poder pegar a Ferrari 599XX, carro muito raro. E completando os 160 pontos, a gente vai poder pegar a McLaren F1, que é um carro excelente nas corridas online classe S1. Para a gente pegar esses dois carros, a gente tem que completar os eventos de cada estação. Nós estamos aqui na temporada de verão, que vai começar na quinta-feira agora e completando 20 pontos os desafios, você vai poder pegar a Huracan STO. E completando 40 pontos, você vai poder pegar a KTM GT4. Aqui no canto, a gente tem os desafios do Forza Anton e do lado os desafios diários. Na sequência, a gente tem um evento do Horizon Arcade, que vai dar 3 pontos. Depois, a gente tem uma corrida online, que vai dar um Lancer GSR99, um carro muito bom na classe A. Depois, nós temos dois Event Lab, que vão dar 3 pontos cada um. E ali no canto, eu consigo ver uma placa de perigo e um radar de velocidade. Cada um vão dar 2 pontos e super wheel spin. Na sequência, a gente tem uma área de velocidade e mais 2 corridas. Uma corrida vai dar uma BMW M5 2012 e a outra vai dar um Porsche 911 2019. E cada um dos eventos de corrida vão dar 5 pontos. Na sequência, a gente tem uma caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. E depois, um evento de tirar foto, que vão dar 2 pontos. Temos um evento do Horizon Open, que vão dar 2 pontos. Temos aqui o Rivais Mensais, que vai ser com a Lamborghini Huracan. E depois, a gente vai poder correr com um Porsche elétrico também. Cada um desses eventos vão dar 4 pontos. E a gente tem pontos adicionais, que são das DLCs, para quem tem as expansões. Essa aqui é a loja do Fosaton, que tem um Lotus GT1, carro muito apelão na classe S1. E tem um R8 V10. Comenta aí, o que você achou desse primeiro evento de verão? Agora, esses aqui são os desafios de outono. Então, completando 20 pontos, você vai poder pegar um Porsche hashtag 70935. E completando 40 pontos, você vai poder pegar o raro New EP9. A gente tem os desafios do Fosaton com o Corvette. E no canto, a gente tem um Fosaton diário. Na sequência, evento online, que vai dar para você um TVR Griff e mais 10 pontos para essa temporada. A gente tem dois Event Lab aqui, que vai dar 3 pontos. Depois, eu estou vendo um radar de velocidade, uma área de velocidade, um desbravador e mais 3 corridas. Uma corrida vai dar uma BMW M6 2013. A outra vai dar um Porsche Panameira. E a outra vai dar uma KTM. As corridas dão 5 pontos. E as proezas dão 2 pontos. Temos desafio de foto aqui, que vai dar 2 pontos. Temos um colecionável ali, que vai dar 3 pontos. Temos aqui o modo rivais, que quando a gente faz no verão, já conclui. E os eventos adicionais da DLC. A loja do Fosaton tem uma McLaren P1, que é cansada. E tem aquele carro ali, o Penhau, para você fazer as corridas de cross. Diz aí, o que você achou desse evento aqui de outono? Agora nós estamos aqui no evento sazonal de inverno. Onde, completando 20 pontos, você vai poder pegar o novo Audi RS6 2021. E completando 40 pontos, você vai poder pegar o Nubble M600. Outro carro raro, hein? Esse update aqui só tem carro raro. Na sequência, desafios do Fosaton. Depois, desafios diários. Lembrando que os pontos do Fosaton servem para você resgatar os carros que estão na loja do Fosaton. Nós temos um evento online aqui, onde vai dar um Camaro 2015, mais 10 pontos. Dois event labs, cada um vão dar 3 pontos. Eu estou vendo ali os jogos da Playground, que vão dar 3 pontos. Depois, uma placa de perigo, que vai dar 2 pontos. Um radar de velocidade, 2 pontos. E uma área de drift, 2 pontos também. E mais duas corridas, onde uma vai dar uma Lamborghini Contax. E a outra vai dar uma Ferrari F355. Na sequência, a gente tem aqui um evento de caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. E um desafio de tirar foto, que vai dar 2 pontos. Temos um desafio do Horizon Open, 2 pontos. Os eventos das expansões e os rivais mensais. Essa aqui é a lojinha, que tem um Koenigsegg 2017, o Aguera RS. Um carro que é caro, né? Se você tiver muitos pontos e não quer gastar dinheiro, vale a pena pegar. E um DB11, um carro meio pesadinho, mas tem uma manobra legal na classe A. Diz aí, o que você achou desse evento aqui de inverno? Agora, o último evento sazonal desse update, que tá muito bom. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Porsche Missile R, carrinho elétrico. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Jaguar XKRS 2015. Na sequência, temos os desafios do Forza Tom e os desafios diários. Temos uma corrida online que vai dar 10 pontos, mais uma Ferrari 458. Dois Event Lab, cada um 3 pontos. Eu estou vendo aqui uma placa de perigo, um radar de velocidade, cada um 2 pontos e Super Will Spin. Depois, uma área de velocidade, duas corridas e um Horizon Tour. Temos uma caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. E um evento de tirar foto, valendo 2 pontos. Depois, nós temos o Eliminador, que vai dar apenas 2 pontos. Os eventos do Rivais e os eventos das expansões. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom, que tá tendo aqui um Remark pra você fazer as áreas de velocidade, placa de perigo, carro excelente e uma BMW M1. Diz aí, o que você achou desse update? Eu achei um dos melhores. O último, achei top. Agora, esse aqui tá demais, hein? Só carros do Forza Motorsport novo, hein? Essa aqui é uma provocação do update, que vai chegar no dia 25 de maio. Conforme vai passando as semanas, a gente vai decifrando isso aqui. Então, se inscreva no canal pra você não perder nada, beleza? E se você é novo, aproveita. Na descrição do vídeo tem lista de dicas pra jogadores iniciantes no Forza Horizon 5. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.